Música Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Arte Safira Meu nome é Alex Aguiar e hoje eu vou mostrar pra vocês como montar esse lindo arranjo com a papola síria repicada A montagem dela é bem simples, quem ainda não viu a primeira parte vai estar no final do vídeo que ensina como fazer essa flor Também vai estar fazer esse cabinho caso você não saiba e também 15 formas de pintar as suas folhas Os frilizadores utilizados são esses, o cupom de desconto vai estar logo abaixo do vídeo Que vocês, pra comprar qualquer coisa lá no site, pode ser frisador ou qualquer outra coisa Vocês podem utilizar esse cupom, tá ok? A quantidade de EVA aqui vocês podem utilizar uma folha, uma folha e meia de EVA branco E uma folha do EVA verde, tá? Não vai sair muito caro pra vocês Vocês podem vender esse arranjo aqui por 40 reais, 50 reais pra cima Tá? Porque não tem muito custo É bem simples Só vale o quanto você vai cobrar pelo tempo que você vai perder pra fazer esse arranjo Tá? Em si mesmo não gasta muito Principalmente se vocês comprarem em grande quantidade Como... É... Se vocês comprarem casca em grande quantidade Argila em grande quantidade, igual eu faço E fita floral Aí não... Nesse arranjo aqui você nem cobra isso Nem... Nem coloca nos seus cálculos Porque um arranjo que vocês vendem Já dá pra vocês lucrarem o suficiente pra comprar todas essas coisas Depois, tudo que vocês forem fazendo Vai dar pra vocês terem um lucro Se caso também tiverem um pouco de dificuldade A ideia que eu posso dar pra vocês é Pega uma rifa com 100 nomes Tá? Coloque aí... A 50 centavos Assim vocês vão ter um dinheiro Que porque vai sair rápido, né? 50 centavos A rifa vai vender igual água Se vocês conhecerem bastante pessoas E também dá pra conseguir um bom dinheiro Pra vender os seus arranjos que estão parados Tá ok? Qualquer dúvida deixa aí Não se esqueça que o molde vai estar lá no meu blog Não se esqueça também de dar o joinha, tá? Compartilhar nas redes sociais Aí, ó... O dar o joinha é muito importante Principalmente pelo que tá acontecendo no YouTube Se vocês não derem like aí O YouTube não tá avisando Quando eu tô postando novos vídeos Tá? Então, me ajudem aí Que é isso Dando o joinha abaixo aí do vídeo E compartilhando Que dá pra continuar fazendo esse trabalho aqui pra vocês, tá? Qualquer coisa Deixem aí nos comentários Caso queira uma flor nova E lá no blog tem uma enquete De flores novas lá pro mês de janeiro Peço gentilmente pra vocês irem lá E só escolherem uma das flores que estão lá Pra mim fazer Tá ok? Não paga nada É rapidinho E qualquer dúvida Deixem ou lá no blog Ou até mesmo lá no Facebook O link tá abaixo do vídeo Se quiserem falar diretamente comigo É só pelo Face, tá? WhatsApp Alguns grupos eu estou aí Mas raramente Eu entro Tá? Espero que vocês gostem da aula É uma aula rápida E... Então agora é bem simples Só pegar um vazinho, tá? Peguei esse aqui de MDF Peguei argila Coloquei em volta de um saquinho Tá? Que ajuda também Ao vaso não mofar É só apertar bem A argila Por o vaso ser Pequeno Não vai precisar colocar nada em volta Pra prender argila Nesse caso for um vaso maior Vocês tem que colocar algo Pode ser jornal Pode ser casca Ou qualquer outra coisa Em volta Pra prender bem mesmo A argila Ok? Aqui ó Apertar aqui Pra sacolinha não ficar tão amostra Depois a gente vai Cobrir com casca Tá aqui ó Não sai de nenhum O lado bom de ser com argila Que daí Se caso a pessoa não gostar do vaso Dá pra ela Puxar E trocar Ou colocar o vaso que ela quiser Pode ser de vidro Pode ser de giras Pode ser outro tipo Tá ok? Bem simples agora Terminada a primeira parte A segunda parte é o cabinho Quem não sabe como se faz o cabinho No final do vídeo Vai estar a videoaula Tá? E também vai estar a videoaula Da segunda parte A primeira parte Dessa flor aqui Que é a papola síria Repicada Pra quem não sabe ainda como fazer Deem uma olhada O link vai estar No final do vídeo Fita floral Primeiramente Vamos pegar aqui Aqui é a montagem básica Tá? Não tem segredo Vocês vão colocar aqui Deem sempre no mínimo duas voltas Tá? A quantidade de folhas É de acordo com cada uma de vocês Se vocês quiserem colocar mais folhas Ou menos folhas Também depende do cliente Tem cliente que gosta Que coloque bastante E aí Já montado o arranjo, agora é só arrumar as pétalas, ok? Primeiramente vamos atravessar aqui, vamos apertar bem a argila no cabo, aqui se quiser já dá até para colocar as pétalas. Música Se caso não gostar, só arrancar aqui, colocar mais para baixo, assim fica melhor, né? Por ser arame, vocês facilmente podem modelar elas do jeito que vocês quiserem. Música Agora tá abrindo e colocar essa folha, aí pronto. A quantidade de folha aqui no vaso é da escolha de vocês, tá? Como eu disse, tudo aqui é da escolha de vocês. Essa aqui é a montagem simples, a mais básica, tá? Um arranjinho bem pequeno. Espero que vocês tenham gostado, essa videoaula foi rápida. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários, não se esqueça de olhar a enquete que vai estar lá no blog e também de dar o joinha aí abaixo do vídeo, não paga nada e compartilhar nas notícias artificiais. Fique com Deus e até a próxima videoaula. Música 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 Música